DJ Piau Aquele sorriso amarelo Pra disfarçar a minha dor Só pra ninguém perceber Que a gente terminou Aquele sorriso amarelo Só pra ninguém me perguntar Se comigo está tudo bem Pra não me dar vontade de chorar Fico lutando contra mim Fico tentando negar o fim Quero mostrar felicidade Piso em cima da saudade Tudo quer dizer Que eu vivo sem você Mas por dentro estou Chorando Por dentro estou Sofrendo Mas por dentro estou E entrando O coração está Doendo Mas mesmo assim eu nego E tento disfarçar Com sorriso amarelo DJ Piau E agora eu quero convidar pra cantar Juntinho comigo Ela, minha amiga Valquíria Santos Banda Magníficos Ai, musa Vamos chorar, minha amiga Aquele sorriso amarelo Pra disfarçar a minha dor Só pra ninguém me perguntar Que a gente terminou Aquele sorriso amarelo Só pra ninguém me perguntar Se comigo está tudo bem Pra não me dar vontade de chorar Fico Fico lutando contra mim Fico tentando negar o fim Quero mostrar felicidade Fico em cima da saudade Tudo pra dizer Que eu vivo sem você Mas por dentro estou Chorando Por dentro estou Sofrendo Mas por dentro estou Gritando O coração está Doendo Mas por dentro estou Chorando Por dentro estou Sofrendo Mas por dentro estou Gritando O coração está Doendo Mas mesmo assim eu nego E tento disfarçar Com um sorriso amarelo Mas mesmo assim eu nego E tento disfarçar Com um sorriso amarelo Amarelo